Fala rapaziada, beleza? Tá vendo esse peixe bacana que eu peguei aí? Foi numa maneira muito simples e com uma isca muito produtiva que eu vou falar pra vocês. Rapaziada, funciona bem em torneio, funciona quando você vai pescar em lazer, geralmente funciona em todo pesqueiro, tá? E vale muito a pena também nessa pescaria, nessa época de frio, também um sistema, né? Uma isca com sisteminha que funciona muito bem e é super fácil, tá bom? Mas antes disso, precisa falar sobre isso, né? Roda a vinheta! É isso aí, rapaziada! Aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, aciona o sininho pra sempre ter notificações. Isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo pra vocês, tá? Qual que é o sistema que eu tô falando? O sistema é muito simples, rapaziada. Boinha torpedo, tá? Essa é uma 45, um torpedinho 45 da Barão, que eu gosto demais. Só que você necessita do uso do carona, tá vendo aqui na boia o meu palitinho de dente, tá? Eu acho bacana você utilizar o caroninha na sua boia quando for montar. Chicotinho aí de 0,45, 0,50, o tamanho vai depender muito do local, tá? Pode ser local que vai bater com 50, local que vai bater com 6 metros, local... Então, assim, o tamanho de chicote vai depender muito do pesqueiro. Nozinho de laçada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, nozinho de laçada, tá vendo? Pra você poder prender no seu carona. E um anzolzinho chino 9, tá? Simples assim. O nozinho de laçada, ele é muito importante. Eu vou deixar aqui pra vocês verem como fazer esse nó de laçada, tá? Mas ele é extremamente importante porque é ele que vai levar a sua isca até o lugar que você precisa sem dar tranco nela, tá? A gente chama de carona, né? É o nó de laçada pra carona pra você poder prender a sua isca. E quando você arremessar, isso vai soltar no ar e a sua isca vai ficar no local, tá? Rapaziada, a isca... Mafiche. Mafiche no torpedo funciona demais. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que se coloca no anzol. É muito simples, tá? Você vai pegar a mafiche aqui, ó. Eu vou tirar um pedacinho. Eu não gosto de usar pedaços grandes, tá? Não curto. Então, um pedaço desse tamanho aqui já tá legal pra mim, ó. Pra pescar no torpedo fica bacana, ó. Dá uma amassadinha legal nela aqui, ó. Pra ela ficar bem compactadinha. Ó. Aqui eu tô com o meu anzolzinho, né? Meu xino 9. Eu vou só cobrir ele, tá? Nesse caso, a gente usa menos mafiche do que se for uma pescaria de fundo. Tá? Até porque você não tem necessidade de usar muito. Ela já chama bastante a atenção. Rapaziada, coloquei aqui, ó. Já era. Tá pronto, ó. Tá vendo? Minha nó de laçada aqui. Eu vou colocar no meu caroninha. E ela vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo. Tá vendo? Boia aqui, ó. Torpedinho 45 da Barão. Que eu acho show de bola. Bem discreto. E na laçadinha, quando eu arremessar, isso vai soltar. Ele vai ficar pra baixo. E é só deixar na espera. Você pode ou não poitar essa boia. Vai depender muito do vento. Mas eu prefiro, se você puder não poitar a boia, acaba sendo sempre melhor. Até pra você fisgar o peixe, tá? Mas geralmente, quando ele pega com uma mafiche, né? Ou com qualquer isca natural, o peixe não solta rápido. Então, você tem tempo de fisgar ele. Ele pega e segura. Não é quando você pesca com uma anteninha. Ou com uma miçanga. Que o peixe bate e aí ele solta meio que rápido. Porque não é comida. Aqui é uma isca natural. Então, ele segura um pouquinho mais. Então, é uma excelente maneira de você pescar os peixes. Principalmente nessa época do ano que nós estamos. Ainda é uma maneira que funciona muito bem pra você buscar os tambas na boia, tá? Pega muito peixe. Funciona em torneio. E funciona em quase todos os pesqueiros, tá? Mafiche na boia é chique e garante muito peixe pra vocês, tá? Queria agradecer a minha parceria com a Rock Fishing. Você encontra as camisas nas melhores lojas de pesca. E se quiser uma camisa personalizada pra você, eu passo aqui. Pessoal entrar no Instagram e falar com o Gilmar. E se você procura vara, molinete, linha, anzol, uísca. Tudo que você precisar, você encontra na loja Luna Pesca. Fala com o Luiz que ele vai te atender super bem. Seu equipamento vai chegar até você com velocidade e confiabilidade. Porque esse vendedor eu recomendo, tá? Então, rapaziada, a dica de hoje, mafiche no torpedo. Mafiche no torpedo é chique, pega muito. Faz uma sujeirinha na mão. Cheirinho bom de queijo. Mas vai lá depois, ó, passa uma pastinha de dente que já era lá. Vai passar uma pastinha de dente que já era, tira todo o cheiro, tá? Tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí